Pessoal, hoje eu vou passar algumas dicas de como evitar que o seu painel seja hackeado. Sempre que você compra um painel e ele vem com conexões como por exemplo Wi-Fi, ele exige uma senha para que você se conecte na rede Wi-Fi do painel, exige também uma senha para que você tenha acesso a mexer nas configurações do painel e utilizando a plataforma web, você também vai criar um login e senha para ter acesso às configurações. Então uma dica é manter as senhas extensas com caracteres maiúsculos, minúsculos, uma senha bem extensa. Também é possível criar vários usuários para operar o painel de LED e através do perfil de administrador limitar o acesso de cada um deles para cada operação. Galera, se vocês gostaram dessa dica, é muito importante curtir e compartilhar esse vídeo para que ele atinja o máximo de pessoas possíveis. Se você tem alguma dica ou sugestões de vídeo, poste aqui nos comentários e nos siga nas redes sociais. Tchau! Tchau!